Tem uma história agora pra contar pra vocês. A atriz Juliana Lohmann resolveu revelar o que aconteceu com ela aos 18 anos de idade. Coloca a foto dela, por favor. Essa moça de muitas novelas, ela disse que foi estuprada por um diretor na hora de fazer um teste. E ela vai além, ela revela que foi drogada por esse diretor e abusada sexualmente por este homem na hora em que ela vai ao hotel para fazer um teste, para uma vaga em um filme. Fabiola Raipert, conta essa história pra gente. Olha, a Juliana, ela é atriz desde os 11 anos, hoje ela tem 30. Inclusive, ela faz parte da novela Amor Sem Igual, da Record, que teve as gravações suspensas por causa da pandemia, mas depois vai voltar. A Juliana contou que sofreu abuso aos 18 anos num hotel aqui em São Paulo. Ela morava no Rio, foi chamada pra fazer um teste aqui em São Paulo com um famoso diretor. Ele pagou a passagem e não deixou a mãe dela acompanhar. Ela falou, não, você tem que vir sozinha. Ela queria levar a mãe, mas o ator, o diretor não permitiu. Não. Aí, no quarto do hotel, eles começaram a passar a cena. E o tal diretor sugeriu que a Juliana fumasse um cigarro de maconha, pra ficar mais solta. Ela não queria... Aí, depois, ela falou, ele resolveu atender o pedido com medo de ser rejeitada. Aí, ela fala o seguinte, que em determinado momento, ela contou pra revista Cláudia, percebi que o contato que ele fazia comigo excedia o profissional. E começou a abusar da menina. Depois, o que ele fez? Acho que ele sentiu que não ia rolar nada. Ele disse que não haveria mais o teste, porque os produtores estavam todos ocupados. E mandou ela de volta pro Rio de Janeiro. A Juliana não revelou o nome desse diretor. E contou que, até pouco tempo, ela achava que tudo isso aí tinha acontecido por culpa dela. Porque muita mulher se culpa, né? Quando é estuprada, quando é abusada. Aí, ela também revelou que foi agredida por um namorado. Olha aí. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é um homem que usa do cargo dele de todo poderoso, por isso que se criou até aquele termo, teste do sofá. É verdade. Teste do sofá. E aí, este diretor, este produtor, este homem que tem um cargo, ele usa desse poder porque ele tenta fazer com que a pessoa... Ele tenta constranger de uma certa maneira. Aí, muita gente fala, ah, mas a pessoa... Não. O culpado é ele, que usa do cargo, que usa do seu poder. E aí, na maioria das vezes, com meninas que estão começando a vida cheia de sonhos, cheia de vontades de poder trabalhar no teatro, no cinema, na televisão. É verdade. E olha, lá ela postou, depois ela deu a entrevista para a revista Cláudia, ela postou a entrevista e na postagem que ela fez na rede social, uma outra atriz revelou que também sofreu abuso, mas nunca teve coragem de denunciar. Quem é? Que é a Maite Piragibi. Ah, a Maite Piragibi escreveu? Ela escreveu assim, ainda junto os cacos, ainda junto os cacos para, quem sabe, um dia eu ter a sua coragem de expor. Porque ela disse que com ela aconteceu também algum tipo de abuso aí, mas não entrou em detalhes. Olha aí, a Maite Piragibi... Grande atriz. Fez várias novelas com a gente aqui, Vidas Opostas, uma grande atriz. Agora, Fabiola, o que me chama a atenção, o Lombardi está aqui, pode falar com a gente também. O que me chama a atenção é que muita gente foi escrever lá na postagem que ela tinha que ter revelado o nome, que ela tinha que ter contado quem é, porque agora acende uma dúvida em quem seria. Se ela não quis contar, tudo bem, tem que respeitar, porque eu acho que até falar disso já é um problema. Mas tem muita gente pedindo, cobrando a moça que ela deveria falar. É porque aquilo, se você não fala, aí as pessoas começam a deduzir. Ah, peraí, ela trabalhou com aquele diretor. Ah, pode ter sido ele. Ela trabalhou com aquele outro diretor. Ah, quem sabe foi ele. Aí você começa a levantar suspeitas de pessoas que, de repente, não tem nada a ver com isso. É isso. Fala, Lombardão. Fala, Lombardão. Mas, ó, eu acho que quem se propõe a dizer isso, como ela, tem coragem, é muito corajosa. Agora, eu acho que ela deveria dar uma dica na entrevista ou mesmo nas redes sociais para desmascarar quem é esse sujeito, porque se ele fez isso com ela, deve ter feito com outras e outras e outras, viu?